Tô invisível, tô invisível, tô invisível Desligo o freio motor, tô invisível, tô invisível Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai Tô passando na blitz altamente embriagado Pneu do carro, careca, documento atrasado Vou dar uma de doido pros homens não embaçados Desligo o freio motor só pra ver no que vai dar Tô passando na blitz altamente embriagado Pneu do carro, careca, documento atrasado Vou dar uma de dois pros outros não embaçados Dizem com o promotor, só pra ver no que vai dar Tô invisível, tô invisível, tô invisível Me liga com o promotor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Tô invisível, tô invisível, tô invisível Me liga com o promotor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Tô passando no Blitz, altamente embriagado Pneu do carro careca, documento atrasado Vou dar uma de dois pros homens Não embaçado, desliga o freio motor Só pra ver no que vai dar Tô passando no Blitz, altamente embriagado Pneu do carro careca, documento atrasado Vou dar uma de doido pros outros, dá um embaçado de cinco premotor Só pra ver no que vai dar Tô invisível, tô invisível, tô invisível, me li com o premotor Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Tô invisível, tô invisível, tô invisível, me li com o premotor Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Se ela transa eu transo, se ela transa eu transo, se ela transa eu transo Falei com o DJ pra fazer diferente, vou botar chapa quente nessa safada Ela é bem novinha, mas já é safadinha, sabe fazer no quarto umas paradas Se ela transa eu transo, se ela transa eu transo, olha só o balanço Que ela faz com a raba quando vai dançar Deu uma piscadinha, quer dar uma namoradinha, no estacionamento o carro vai balançar Hoje ela só quer me dar, me dar, me dar, me dar, no quarto ela vai mamar Mamar, mamar, mamar Se ela transa eu transo, se ela transa eu transo, se ela transa eu transo, falei com o DJ Pra fazer diferente, vou botar chapa quente nessa safada Ela é bem novinha, mas já é safadinha, sabe fazer no quarto umas paradas Se ela transa eu transo, olha só o balanço, que ela faz com a raba quando vai dançar Deu uma piscadinha, quer dar uma namoradinha, no estacionamento o carro vai balançar Hoje ela só quer me dar, me dar, me dar, me dar, no quarto ela vai mamar Mamar, mamar, mamar Hoje ela só quer me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, no quarto ela vai mamar Mamar, mamar, mamar Hoje essa infeliz me paga Vem com o piseiro do barão, vai Com esse Mariazinha Ela é muito safadinha Do nada entrou na minha Quando eu cheguei no forró Ela já tem uma faminha Que aguenta a lapadinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai, barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Fora meu parceiro chefão do grave Grave JNBR Vem com o piseiro do barão Atira, cavalo Vem o senhor Com esse Mariazinha Ela é muito safadinha Do nada entrou na minha Quando eu cheguei no forró Ela já tem uma faminha Que aguenta a lapadinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai, barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha, vai Tá dá na fila, tá dá na fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Hoje essa infeliz me paga Com esse aqui não tem escapatória Ai, barão, barão Vem com o piseiro do barão Oi, hoje eu vou comer pipoca E não é no cinema Dentro do quarto vou botar em câmera lenta Eu vou só no bota-bota Ela vem no senta-senta Medina-barrenta, medina-barrenta Medina-barrenta, tu pediu agora a coisa De quatro, de quatro, que é caçudo Na aldeia do caralho De quatro, de quatro, quatro Bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota Eu vou só no bota-bota Ela vem nos senta-senta Merina marrenta, Merina marrenta Merina marrenta tu pediu agora a suggest Diz batria e cachorra da aldeza do caralho Diz batia e Works Bota na pipoteia Bota na pipoteia Bota na pipoteia Bota na pipoteia Na aldeia do caralho Bota na pipoteia Bota na pipoteia Bota na pipoteia Bota na pipoteia O Wesley C3 Agora meu parceiro Júlio C3 O Moral de Biancó Música Dentro do chevet de prata Fuma dum paeiro com um litro de cachaça Elas rebolando no grave do porta-mala Hoje na fazenda que vai ter a revoada E tu faz história postando a cachorrada Só se faz santa, mas eu sei que ser safada Só se faz santa dentro do chevet de prata Fuma dum paeiro com um litro de cachaça Elas rebolando no grave do porta-mala Hoje na fazenda que vai ter a revoada Hoje na fazenda que vai ter a revoada Até assustei quando vi essa novinha No chevette prata elas tão perdendo a linha Em cima do capu, joga no bumbum Elas não se dão, elas gostam Até assustei quando vi essa novinha No chevette prata elas tão perdendo a linha Em cima do capu, joga no bumbum Elas não se dão dentro do chevette prata Uma do paeiro com um litro de cachaça Elas rebolando no grave do porta-mala Hoje é na fazenda que vai ter a revoada E tu faz história postando a cachorrada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Só se faz de santa dentro do chevette prata Solta o pirulito e vem pro chevette Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Ai, bebo no grave Dentro do chevette prata Uma do paeiro com um litro de cachaça Elas rebolando no grave do porta-mala Hoje é na fazenda que vai ter a revoada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Só se faz de santa dentro do chevette prata Fuma do paeiro com um litro de cachaça Elas rebolando no grave do porta-mala Hoje é na fazenda que vai ter a revoada E tu faz stories postando a cachorrada Até assustei quando vi essa novinha No chevette prata elas tão perdendo a linha Em cima do capu, joga no bumbum Elas não se dão, elas gostam Até assustei quando vi essa novinha No chevette prata elas tão perdendo a linha Em cima do capu, joga no bumbum Elas não se dão dentro do chevette prata Fuma do paeiro com um litro de cachaça Elas rebolando no grave do porta-mala Hoje é na fazenda que vai ter a revoada E tu faz stories postando a cachorrada Só se faz de santa dentro do chevette prata Marcinho, divulga aí Grave JNBR JRCB Geladoras Vem golpizeiro do Marão Ai papai Ai malarina, vem, vem Oi, ela tem umas manias Diferente no quarto Não quer papai, mamãe Só quer de cabeça pra baixo No estilo bailarina Senta com a bunda pra cima Safadinha, safadinha Eu não vou ter pena da novinha Na hora do amor eu incomporo a bailarina Hoje vou de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Cabunda pra cima Cacu de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Cabunda pra cima Na hora do amor eu incomporo a bailarina Hoje vou de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Cabunda pra cima Cacu de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Cabunda pra cima Vem com o piseiro do barão Alisson Cedese Del Cedese Oi, ela tem umas manias Diferente no quarto Não quer papai, mamãe Só quer de cabeça pra baixo No estilo bailarina Senta com a bunda pra cima Safadinha, safadinha Eu não vou ter pena da novinha Na hora do amor eu incorporo a bailarina Hoje vou de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, cauda pra cima Na hora do amor eu incorporo a bailarina Hoje vou de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, cauda pra cima Hoje vou de cabeça pra baixo, cauda pra cima Último Cedese moral Bora meu patrão Natan Cedese Solta o pirulito e vem pro piseiro menino Vem com o piseiro do barão Ela tomou tequila, ficou piradinha Que safada, quer uma botadinha Vou botar na mexicana, pra brasileirinha Vou botar na cabocada, toda tatuada Puta, puta, puta mexicana Puta mexicana Puta mexicana Eu amo uma mexicana Bora minha paixão do Nordeste a hipografia Ela tomou tequila, ficou piradinha, que safada, quer uma botadinha Vou botar nas mexicanas, da brasileirinha, vou botar em todas as fichas Ela tomou tequila, ficou piradinha, que safada, quer uma botadinha Vou botar nas mexicanas, nas brasileirinha, vou botar Na cabocada, toda tatuada, puta arra, puta mexicana, puta arra, puta mexicana Toma, 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 toma Baixa, 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 cala Dudu Replays Musicais, Music Show, ai Tu tem dinheiro pra beber, tu tem dinheiro pra luxar Mas sempre falta dinheiro, quando chega a hora de me pagar Eu não caio no teu queixo, hoje tu tem que me pagar Ou você vai dar um jeito, ou então eu vou te espanar Esse bicho tá me devendo dinheiro Pega emprestado e não paga caloteiro Paga o que deve se eu venha com fuleiro No pix ou no cartão eu aceito Esse bicho tá me devendo dinheiro Pega emprestado e não paga caloteiro Paga o que deve se eu venha com fuleiro No pix ou no cartão eu aceito Meu parceiro paredão, homem de ferro Tu tem dinheiro pra beber, tu tem dinheiro pra luxar Mas sempre falta dinheiro, quando chega a hora de me pagar Eu não caio no teu queixo, hoje tu tem que me pagar Ou você vai dar um jeito, ou então eu vou te espanar Esse bicho tá me devendo dinheiro Pega emprestado e não paga caloteiro Paga o que deve se eu venha com fuleiro No pix ou no cartão eu aceito Esse bicho tá me devendo dinheiro Pega emprestado e não paga caloteiro Paga o que deve se eu venha com fuleiro No pix ou no cartão eu aceito Na cama a novinha é foda, ela é experiente Eu me lasquei, caí no papo, daí decidi, falei que eu nem ia chonar Mas eu apaixonei, eu ia dar o golpe, mas o golpe eu levei Agora eu tô aqui na tua cama outra vez, foi no chá dessa safada que eu me viciei Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete, põe o áudio no corpo quando eu lavo que reflete Ai papai, macete, eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete, põe o áudio no corpo quando eu lavo que reflete Ai papai, macete Na cama a novinha é foda, ela é experiente Eu me lasquei, caí no papo, daí decidi, falei que eu nem ia chonar Mas eu apaixonei, eu ia dar o golpe, mas o golpe eu levei Agora eu tô aqui na tua cama outra vez, foi no chá dessa safada que eu me viciei Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete, põe o áudio no corpo quando eu lavo que reflete Ai papai, macete, eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, macete, põe o áudio no corpo quando eu lavo que reflete Ai papai, macete Traficante de desejo, ela quer sentir meu beijo Fica toda molhadinha quando escuta a minha voz Oi Flamalha, eu perco tudo Com essa cara de vagabundo Eu vou botando tudo, eu vou botando tudo O barão bota tudo com cara de vagabundo Vou botando tudo, 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 tudo Pega o piseiro do barão Agora meu parceiro Lucas da mídia, Piseiro Cariri Traficante de desejo, ela quer sentir meu beijo Fica toda molhadinha quando escuta a minha voz Olha a tua malha, eu perco tudo Com essa cara de vagabundo Eu vou botando tudo, eu vou botando tudo O barão bota tudo com cara de vagabundo O barão bota tudo, eu vou botando tudo O barão bota tudo com cara de vagabundo Vou botando tudo, vou botando tudo O barão bota tudo com cara de vagabundo Vou botando tudo, 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 tudo Eu vou botando tudo, 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 tudo O barão bota tudo com cara de vagabundo Vou botando tudo, 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 tudo Vou botando tudo com cara de vagabundo Rian Statz, agora meu parceiro DJ Pio Pio de També Brasil Da pareca eu não mando eu fecho, moleque pro escuro eu dei Vem com o piseiro do barão, assim ó Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na moral eu quero sexo Te pego com muito prazer, se você quer eu também quero Sabe que eu sou perverso, o barão é perverso Sabe que eu sou perverso, na cama eu sou perverso Tu fica sonhadinha, deixa eu botar meu boneco 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 e você novinha Pedro do Grave, Marcinho divulga aí Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na moral eu quero sexo Te pego com muito prazer, se você quer eu também quero Sabe que eu sou perverso, o barão é perverso Sabe que eu sou perverso, na cama eu sou perverso Tu fica sonhadinha, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Piseiro Piauí, mundo da farra e indústria de hit Tá bom de açúcar, bebê Vem no piseiro do marão Cuida, cuida, cuida Bora no parceiro, jefão do cravo Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, eu já mulei um fine No espelhado vai sentar gostosinho Cê tá com força, cê tá no macete É o marão que tá lançando essa treva, é assim Parecia até venta de dando raio, que brotei Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho 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 Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, eu já mulei um fine No espelhado vai sentar gostosinho Cê tá com força, cê tá no macete É o marão que tá lançando essa treva, é assim Parecia até venta de dando raio, que brotei Ai, que delícia Parecia até venta de dando raio, que brotei Soca com carinho, soca com amor Eu tô maluco, hein, eu tô maluco, hein Tô vendo nada Faz o sinalzinho da falsidade Faz o sinalzinho da falsidade Só nós dois dentro do carro Convido, tudo fechado Você só ralando em mim Me deixando só oriçado Porra fala o que eu faço Pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pra casa Quando eu terminar eu pego Quando eu terminar eu pego Vai tomar doce, ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta Vai tomar, toma, toma Vai tomando, sou gostosa Vai tomar, vai tomar, sou gostosa Vai tomar, vai tomar, sou gostosa Vai tomar, vai tomar, sou gostosa Vai tomando, toma, toma, na peteca sua gostosa Vai tomando, toma, toma, vai, vai, vai Solta o pirulito e vem com o pinceiro, né? Vem com o pinceiro no barão Alta aí, playboy, vai, vai, vai Recordar, vamos recordar, vem assim, ó Sol na doida, em tudo carro, convite, tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando, só oriçado Porra, eu falo o que eu faço, mas não é de fazer um sexo Vou te levar pra casa, quando eu terminar eu pego Pego, pego, 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 vá Com a tomada, você fica louco, quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 vai tomando sua gostosa Vai, toma, vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa, vai, toma Vai, toma, sua gostosa, vai, toma Toma, toma, na peteca sua gostosa, vai tomando Toma, toma, vai, vai, vai Com a tomada, você fica louco, quando ela bebe ela se solta Vai tomar, toma, toma, vai tomando Só gostosa, vai tomar Vai tomar, só gostosa, vai tomar Vai tomar, só gostosa, vai tomar Vai tomar, só gostosa, vai tomando Toma, toma, na peteca, só gostosa Vai tomando, toma, toma, vai, vai, vai JRCDs de Alagoas Del CDs Musica Serrote de Educações Natan CDs Wesley CDs do Rio de Janeiro